PEC de 500 mil, de 500 mil moedas, 500 mil moedas, corajoso o irmão aqui, hein, vai, vai torrar a petagem do patrimônio, mas eu confio. Quer reforçar o seu time no Ultimate Team? Chame o Gustacoins, ele é a maior referência do cenário, atendimento via WhatsApp, o contato tá aqui na descrição. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, deixa eu ver o time dele aqui. Nossa, ô louco, irmão. Ah, entendi, ele coloca de lateral depois ali, né, eu acho. O Alexandro, né, vamos abrir aqui, ó, 500, quinhentinho, e apertei, velho. Brasil, Brasil ME, opa, ah, é ele, pô, é o Sávio, legal, vou ver atrás. Vamos, levando, pô, esse pack da loja hoje, tô só vindo mitada, rapaz, bom demais, irmão, sabe por que isso? É porque a rapaziada está boicotando abrir os packs da loja, né, então tá vindo muita coisa boa, é tentador, irmão. Abre com coins, com a coisa, rapaziada, com coins aí, ó, com coins, pô. Vocês acham que o Vini vai cair? E que preço? O Vini, ah, rapaziada, eu acho que o Vinão, ele vai chegar a 9, 10 milhões e vai ficar esse preço. Por causa da frieza, a galera vai encucar com a frieza. Eu não acho que o Vini vai ficar extinto, não, muito por causa da frieza. Infelizmente, velho, era pro Vini estar extinto, porque, pô, é o Vini, pô, o melhor do mundo atualmente, tá, maluco. Mas a frieza deu uma estragada de, carta absurda, incrível, sem dúvidas. Mas a frieza, 84, pega um pouco aí, no preço da carta. Pega assim, pega assim. Tirou agora há pouco aqui, ó, 9 partidinhas, agora há pouco não, né, já fez umas partidas, boas partidas, 9 partidas, já é uma jornada, né. É o da loja com coins? É isso mesmo? Você está certo disso? Apertei, se ele não fez nada, por que ele quer? Espanhol, MC? Nossa, irmão. Alex Garcia, humil... Vamos, rapaziada! Ai, ajuda que é ousado! Bora, ele é um gênio! Um gênio, irmão! Vamos! Um gênio, rapaziada! Nossa, esse Valverde aqui é bugador! Vamos! Alô! Tá vendo, ó? Ai, ai, ela ajuda que é ousado! E o Ronconi é ousado demais! E ele atirou aqui, ó, Alex, a Tereza, o Val... Mano, essa carta é do Valverde, irmão! Pô, mas o Valverde aqui, brabo, hein? Nossa, cartinha surreal! Olha a força de chute do homem, 99! Fôlego! Que incansável! Pô, carta incrível! Joga GMC, volante... Pô, se ele jogasse de lateral também, imagina, hein? GMC, volante, ponta! Bravo, brabo! E tiramos mais um Tots aqui, né? Que é o Hallam, né? Mais um Tots aqui, caprichado! Mais um que vai abrir com coins o pack da loja! E aí, Esports? Pô, só tá vindo coisa boa hoje, hein, pack da loja! Só tá vindo gênio! Aqui eu tenho um sonho! Toma! Humilde! Na cara ali, humilde! Beleza! É o Carvajal, né? Carvajal e atrás! Sávio! Ah, legal! É, legal! Pô, Savião! Savinho! Legal! Legal! Queria mais, né? Muito mais! Muito mais! Mas, pô... Nossa! Humilde é em 5 reais o Savinho! Rapaz, eu pensei que ele era um 100k, pelo menos! 4x4 só, viu? Humilde! Bate umas faltinhas, né? É! Esse aqui foi meio fraco aí! Esports foi meio cruel aqui com o nosso amigo... O nosso amigo Young Player! Desculpa aí, Youngzão! Desculpa aí, Youngzão! Saga bugadinha, meu cachorro! Tá aqui caprichado! Vamos lá, vamos lá! Bora, 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 bora! Mais um corajoso que quer abrir com coins! A galera em peso aí abrindo com coins! Os packs da loja! Agora é o grande Alt Copiting! Alt Copiting! Quentinho! É esse mesmo, né? É esse mesmo! Apertei e foi! Português! Calma que atrás vem! Calma que atrás agora, pô! Eu tô sentindo um cara que vale mais de um milhão! Uma moça, sei lá! Ai, é o Carvajal, rapaziada! Nossa, time! Aqui ela foi cruel, hein? Aqui ela foi maldosa, hein? Desculpa qualquer coisa, irmão! Rubem Neves, Miguel Gutierrez... Cartinha interessante até, mas... Olha o Podolski aqui! O Podolski aqui tá com uma carta barata e boa, né? Carta bem boa do Podolski, né? Muito boa! Baratinha! Ih, desculpa qualquer coisa aí, Alt! Desculpa aí, Altzão! Ó, 500k! É, pra já, irmão! Pô, o gusto hoje, rapaziada, que tá chegando agora, vocês não tenham se... O gusto fortaleceu tanto aqui, rapaz! Gusto shake, árabe brasileiro! Um monstro! Olha o Pô, o homem 90... Olha o Modric, time! 97 de over! Um gênio! Vamos lá, bora, 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 bora! Vamos lá, quentinho, hein? Toma! Ah! Vai, hein? Ué, ué, foi! Foi, rapaziada! Cortou no açougue! Atacante! Bola Gato mandou 3 reais! Ah, humilde! Salve, Carpintão! E atrás? Boa noite, chat! Hoje cheguei na cremosa e mandei! Me chama de trator e deixa eu empurrar seu barro! Tô até agora tentando entender por que ela me deu uma voadora! Hoje às 20 e vem! Que é isso, irmão? Hoje às 20 e vem? Só se trocar o dedo do... Não dá! Ô, desculpa qual é a coisa aí, ô Pedrão! Perú de que é aqui, hein, Pedro? Tem uma perú de cara, hein, Pedrão? Desculpa qual é a coisa, irmão! Temos um corajoso aqui na live! Esse aqui, ó, corajoso mesmo! Porque, pô, ele vai rapelar tudo, rapaziada! Vai ficar com 769, só isso, hein? Corajoso, hein? Corajoso! Rapelei! Rapelei! E queimou tudo! Espanhol MC! Humilde, do Girona! Humilde, humilde! Alex Garcia atrás! Nossa, time, desculpa qualquer coisa aí! Carvajal, Papim, Cardi... Nossa, mais uma peru de cara aqui! E ainda rapelou tudo! Ô, desculpa mesmo aí o senhor Nardes, hein? Nossa! Que peru... Desculpa qualquer coisa, irmão! Vamos lá, PEC de 500! Ô, irmão, que delícia! Aí, rapaziada! Nossa, e belo time aqui, ó! Esse Eusebio, eu tomo muito gol dele até hoje, hein? Um monstro! 500! Vai ficar com apenas 47k! Espero que dê bom, velho! E foi, toma! Ah, Girona de novo, rapaz! Mas calma que atrás vem! Atrás vem, irmão! Atrás vem! Minha mulher tá louca, Carpe 4,30 da manhã que já! Te assisto mais que o crescimento da minha filha! Ganhou o Miguel, velho Miguel! Fodo! Confia que aqui vem o cara absurdo aqui, irmão! Toma! Mais um com coins! Espanhol, L e E! Pô, time! É o Miguel! Mas atrás vai salvar! Atrás vai salvar! É um cara que vale mais de um milhão! Quem é isso aí? Ah, é o Savinho, velho! Pô, desculpa aí! Nossa, desculpa aí! Goduzão! Rapaz, desculpa qualquer coisa! Que... E essa Patri é boa? A Patri? O meu amigo Google disse que é 3'750 francos. Mas tem muita gente que ganha medo 3'750 em Gana. O salário mínimo na Suíça é 3.650. Aí você faz 3.000... Rapaziada, ó, tem alguém de Harvard aí? Eu preciso de alguém de Harvard agora. Quanto é 3.750 vezes 5? Nossa! Que isso! A galera da Suíça tá vivendo bem, hein? Galera da Suíça está vivendo bem. PEC de 500 no nosso amigo aqui, ó, Pinho. Vamos abrir dois, hein? Primeirão. Toma! Vai! Ué! Cadê? Ué, ué! Travou! Foi! Espanhol! Lateral direito! Carvajal! Mas atrás vem o gênio! Atrás vem o craque! Savinho! Que é legal, pô! É legal! Mas não tá muito valorizado! Tá barato! Beleza! Savinho! Bom! É que o 4-4 pega Podolski também! Legal! Melhor deixar ele organizar. Ô, Pinho, dá uma organizada e lança com a Suíça que eu vou abrir o outro, hein? Já lança que eu vou abrir o outro. Eu tenho um sonho. Vai ficar com apenas 83k. Boa noite, Carv. Boa noite! Salve, Paulo! Três meses comigo, Paulo! Espanhol! MC! Meu irmão, prejudica mais! Me maltrata mais, Yey! Me maltrata mais! Não, pessoal, Abelins! Desculpa! Nossa, Maicão! Períodos de cada absurdo... Fide! É, quando eu vi o Girona ali, esquece! Vamos, time! De 500? Que delícia, rapaziada! Vamos lá, próximo! Tô abrindo atrás do outro aqui, ó! Daquele jeito! Amor! Cadê eu? Que isso? Ai, palhaço, caça-rola! Peraí! Cadê o glúo? Atrás é um crate! Sávio! Que música é essa, palhaço, caça-rola? Que isso? Nossa, que... Desculpa aí! Desculpa aí, Luiz Galo Doido! Ô, Luiz Galo Doido! E esportes foi cruel aqui! Matizão! Nossa! Fone com o streamer já era! Tamo junto sempre! Aqui é quentinho? Ô, irmão! Que delícia de entretenimento! Quentinho aqui, ó! Alô, Pinho! Mais um de 500 do Pinho! Eu tenho sonho! Vominei! Me ajuda! Ué! Ué, ué! Foi! Foi! Ah, não! Dobe, Vicky! Dobe, Vicky! E atrás? Calma! Ah, não é possível que é sempre os mesmos, pô! É o Miguel de novo, pô! Ô, e esportes! Prejudicando todo mundo aqui, hein! Nossa, rartel! Humilde! Desculpa qualquer coisa aí, Pinho! Desculpa! Como assim? Como eu... É possível aí que você vai mandar coisa ruim! Manda quatro que gifte atira um súbito noca underline shadow! Calma, não vem atrás! Cruel! Rubem nerds, né, pinho? Três, né? Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!